Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou fazer um delicioso sorvete, gente. Eu tenho aqui, ó, dois leites condensados, tenho dois cremes de leite, eu tenho aqui, ó, maracujá e tenho aqui um abacaxi para o recheio, gente, ó. Aqui só saborear. Aqui, gente, ó, nós cortamos, agora nós vamos botar no liquidificador, ó. Aqui, gente, ó, a gente vai, ó, botando na peneira agora, ó. Isso aqui porque é do, da fruta, gente. Isso aí é isso. Se eu te sou, ainda melhor, né? Menos trabalho, nós estamos fazendo da fruta que é mais deliciosa. Agora, gente, nós vamos aprontar o sorvete. Eu tenho aqui, ó, leite condensado, ó. Vamos cortar, ó. Vamos botar, ó, no liquidificador, ó. Ó, nós vamos botar, ó, o leite condensado, ó. Agora, gente, vamos pegar a calda, ó, do maracujá, ó. Jogamos, ó, agora eu vou pegar, ó, meu copo de água quente, gente, colocar dentro, ó. Isso aqui, gente, colocamos dentro, agora nós vamos dar início, ó. Nós vamos ligar ele, ó. Olha aqui, gente, ó, o jeito que ficou, ó. Agora nós vamos pegar, gente, vamos colocar aqui, ó, um copozinho, ó, de sorvete, ó. Aí, gente, ó. Agora nós vamos levar para a geladeira. Aqui, gente, nós vamos botar, ó, creme de leite. Nós vamos fazer um delicioso sorvete de abacaxi, gente. Aqui, gente, ó, nós coloquemos o leite condensado. Agora, gente, nós vamos colocar aqui, ó, suco, ó, abacaxi, ó, meio copo de água, ó. Vamos colocar dentro. Vamos ligar, gente. Olha aqui, gente, ó, o jeito que fica, ó, delicioso. Agora, gente, a gente vai colocar nessa... Essa vasilhazinha aqui, ó. Se não tem um copo de sorvete, vamos colocar aqui, ó. Nós vamos levar para a geladeira. Praticamente 10 minutinhos, eu vou mostrar para vocês como ficou. Tá aqui, gente, ó. O sorvetezinho, ó. Vê que ficou, ó, delicioso, ó. Aqui, eu vou mostrar outro aqui de... Olha a cor já, gente, ó. Como foi que ficou, ó. É aí, gente, olha. Gente, agora chegou a melhor hora, gente. Para nós saborear esse sorvete. Tá muito gostoso, gente. Eu não sei nem qual é que eu vou começar o primeiro. Vou começar com isso aqui do abacaxi, gente, olha. Olha aqui, gente, ó. Hum! Muito gostoso, ó, gente. Hum! É bom demais, ó. Abacaxizinho, ó. Hum! Gente, faça na sua casa, gente. É muito fácil. Compartilhe. Ajudem. E Deus abençoe. Até o próximo.